Olá, seja bem-vindo ao curso de reprodução dos seres vivos voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, tenho formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio, como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e o processo de avaliação utilizadas nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula, que é introdução à reprodução e a sua classificação. Então uma das características que melhor distingue os seres vivos da matéria bruta é sua capacidade de se reproduzir. É através da reprodução que cada espécie garante a sua sobrevivência, gerando novos indivíduos que substituem aqueles mortos por predadores, doenças ou mesmo por envelhecimento. Então essa é a grande importância da reprodução. Além disso, é através da reprodução que os indivíduos tramitem suas características para os seus descendentes. Então a reprodução também é importante, pois as características são passadas de um descendente para o outro através deste processo. A grande diversidade de seres vivos refletem-se nas formas de reprodução dos organismos. Por isso pode-se encontrar inúmeros tipos de reprodução que são agrupados em duas categorias principais, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então a gente tem os dois tipos de reprodução, tanto assexuada quanto assexuada. Um dos problemas principais que os organismos vivos tiveram que resolver ao longo do processo evolutivo para tentarem perpetuar a espécie a da sobrevivência de um número suficiente de descendentes. E como que eles conseguiram isso? Para além das eventualidades de situações de falta de alimento e da predação, é necessário pensar que os recém-nascidos são geralmente muito mais sensíveis que os adultos às variações do meio ambiente, como temperatura, ventos, correntes, oceânicas, entre outros. As formas com que os organismos resolveram este problema designam-se de estratégias reprodutivas. Em geral, os animais concentram as suas atenções na proteção do óvulo, dos embriões ou das crias. As plantas especializaram-se nas formas de disseminação dos produtos sexuais, como é o caso da dispersão dos frutos. Então, foi assim que eles resolveram este tão grande problema. Nos organismos unicelulares, como é o caso das nossas bactérias, leveduras, a norma é a reprodução assexuada, através de fissão binária, que é um tipo de reprodução assexuada das células destes seres vivos. Mas, mesmo que as bactérias têm necessidade de realizar conjunção genética, que pode ser considerada uma forma de reprodução sexual ou parasexual, a fim de renovar o seu material genético. Então, as bactérias, além de realizar a reprodução assexuada, elas ainda realizam a conjugação genética, que serve como renovação do material genético deste indivíduo vivo. Outras formas de reprodução assexuada incluem a espermatogênese, no caso da formação de mitosporos, esporos resultantes da mitose, e fragmentação clonal, e outros tipos de reprodução assexuada. A reprodução dos vírus também pode ser considerada como assexuada. Então, os vírus, o tipo de reprodução dele, dependendo do autor em estudo, é considerada assexuada, já que estes seres tomam o controle do material genético de células hospedeiras para reproduzirem novos vírus. Por este motivo, é considerada como reprodução assexuada. Então, pessoal, é isso a nossa aula, ok? Nós vimos sobre a introdução e a reprodução e as suas classificações dos seres vivos. Lembrando que a reprodução é o processo biológico pelo qual os organismos geram descendentes, perpetuando a existência das espécies. Por meio da reprodução, informações gênicas são transmitidas aos descendentes. Neste curso, nós vamos aprender os principais tipos de reprodução de seres vivos, com ênfase para a reprodução humana, tá ok, pessoal? Para o ser humano, entretanto, o sexo não está associado apenas à função reprodutiva. O exercício da sexualidade humana envolve papéis afetivos, psicológicos e também sociais. E trazem consigo o problema das doenças transmissíveis via sexual, as doenças sexualmente transmissíveis, que também são conhecidas como as DSTs, além da possibilidade da gravidez indesejada. Assim, entre os temas deste curso, estão também inseridos alguns temas relacionados às DSTs, como nós podemos prevenir elas, tá ok? Falando dos tipos de reprodução que nós temos, nós possuímos, na análise de estudo, reprodução assexuada e sexuada. Na assexuada, seres vivos originam clones ou cópias de si mesmos, sem alterança gênica. Somente haverá variabilidade genética quando ocorrer mutações ou alterações nesse DNA. E já na reprodução sexuada, a reprodução característica da reprodução sexuada é a produção de gametas haploides, isto é, células que contêm metade do número de cromossomos típicos da espécie. O zigoto, que é uma célula diploide, é formado pela fecundação, isto é, pela união de dois gametas. A reprodução sexuada, então, permite maior variabilidade genética entre os descendentes. Lembrando que é através da reprodução que os indivíduos transmitem suas características para os seus descendentes. E a grande diversidade dos seres vivos reflete-se nas formas de reprodução dos organismos, por isso pode-se encontrar inúmeros tipos de reprodução, que é aquelas que nós já falamos, que é a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Então é isso, pessoal. Foi a nossa aula sobre introdução à reprodução e sua classificação. Obrigado por assistir. Até a próxima aula.